No sábado de madrugada ainda estava escuro no momento em que os romeiros se reuniram para iniciar a viagem de moto até a Aparecida. Neste domingo à tarde, após a visita ao Santuário da Padroeira do Brasil, os 100 motociclistas passaram por Poços, antes de encerrar a viagem em Bandeira do Sul. Quem fez o percurso de aproximadamente 532 quilômetros ida e volta, garante que valeu a pena. Foi muito bom, a gente sai para dar um passeio, Dom Manto Reza um pouco também, muito bom demais. Deu um probleminha em duas motos, mas é normal. Estou defendo a Nossa Senhora, um pouco de aventura também, vamos dizer assim, e é gostoso também poder sair com bastante moto, uma viagem tranquila, não teve acidente, não teve nada. Só agradecer mesmo, agradecer a Nossa Senhora as bênçãos que a gente recebe no dia a dia. Obrigado. 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 Obrigado.